e começando mais um vídeo para vocês aí hoje e é e começando mais um vídeo para vocês aí hoje visão de hoje moletom do Cruzeiro da Shopee né tipo moletom não mas na descrição lá tá escrito moletom eu fui comprei chegou super rápido vou mostrar para vocês todos os detalhes como ela fica no corpo ela ficou muito bonito no corpo ou seja eu comprei o tamanho G ficou bom eu sou magrinho e tem também esse furadinho aqui para você colocar a mão entendeu aqui ó e na foto não dá para ver na descrição não dá para ver isso aqui mas ver assim ó mas coisa maneira e os detalhes é muito bonito os bordados para você ver o fio atrás e aí e aí e aí e aí e isso aí vou tirar ela aqui do corpo mostrar para vocês como ela como ela é vou tirar do corpo para vocês como ela é todos os detalhes o pano o pano é um pano não é moletom da questão de moletom mas não sei que pano é esse meu pano é gostoso a qualidade é muito muito boa mesmo ah Matheus eu gostei vou comprar vou deixar para vocês o link na descrição aí tem azul tem essa cor tem branco tem outra azul doidão também lá enfim eu vou deixar vocês aí é de fio é isso deixa seu like escreve e é nóis que cruzeirão dá um like aí quem não é também não vai continuar por favor dá like fio me segue no Instagram lá deixando aqui embaixo por favor vai lá segue lá fio aí você me pergunta mas que tu você falou e falou eu não falou o preço quando você pagou eu paguei noventa e cinco reais no quebradinho vou deixar para vocês o link aí agora vou tirar ela aqui mostrar para vocês dá like você liga só a qualidade é a costura tudo bonitinho é o padrão muito bom muito bom mesmo para vocês verem aqui ó olha aqui para vocês verem o Adidas assim que estrela é perfeito esse fio mano esse fio muito mas muito bonita qualidade perfeita muito boa se liga só atrás como ela é para você ver olha aqui mano a qualidade é da camisa 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 não do moletom é muito boa perfeita não sei ela como a original mas não essa aqui acho que vai passar batido é perfeita deixei o link para vocês aí meu filho seja feliz tem branco que eu tenho outras por lá outra coisa ele fala que eu ia e vale a pena comprar que eu vale mais que a pena aí se você você indicaria para o seu melhor amigo eu indicaria como daria de presente que eu não tenho que eu não vou dar e fio aí ó seja feliz a qualidade muito bom e diz isso aí se inscreve no canal se inscreve embaixo deixa o like que ele vai custar nada e é nóis falou e fui e aí meu cameraman o editor tá com a unha do cruzeiro aí e aí a cidade que mora dentro do meu coração eu vivo cheio de vai dar